Fala galera da HWRAP, beleza? Finalmente chega de falar de NVIDIAG, agora nós vamos falar de AMD. AMD, Big Navi, Navi, Navi. O nome das estrelas é Navi, tá? Vega, nome de estrela, Polaris, nome de estrela e agora seria Navi. Mas todo mundo vai falar Big Navi, eu acho, né? Pelo Big ser um nome em inglês, então deve ser Big Navi. Vamos tratar dessa forma aqui. Primeira coisa, se você não viu os vídeos da NVIDIA, você já se inscreve aqui no canal, já deixa aqui a notificação ativada pra você não perder nada. E vão sair mais vídeos sobre NVIDIA, tem vídeo sobre processadores também, Ryzen, Zen 3, terceira geração Zen e a quarta geração dos Ryzen aí, que virão aí no próximo mês de outubro. Então, se você não quiser perder nada, já ativa as notificações. Vamos falar então sobre placas de vídeo, o que esperar da concorrência? Concorrência pra NVIDIA, né? Pra mim, o que eu quero mais aqui é que a AMD venha destruindo a NVIDIA e a NVIDIA tenha que baixar preço ou que lance algo melhor, por aí vai. Quem ganha somos nós, os consumidores, galera. Olha, primeira coisa que eu posso falar pra vocês é que a AMD está prometendo bastante. E ela prometeu lá atrás com o RDNA 1 e agora a gente pode ficar otimista porque ela cumpriu o que ela prometeu. O que é isso de RDNA 1, Júlio? É porque agora vem o RDNA 2. Tá, não entendeu ainda, vamos lá. Durante muito tempo a arquitetura da AMD sempre foi a mesma, cara. GCN, Games Next, Core Next. E isso foi implementado lá em 2012, quando ainda nós estávamos falando de... saindo de HD 7970, sabe? Estávamos com um R9-290X. Eram placas que consumiam muito, aqueciam mais ainda. Então sempre foi muito difícil pra AMD tirar desempenho bruto do seu hardware, da sua arquitetura. Era uma arquitetura já muito defasada. Isto se estendeu até 2019. Até a Vega, a Vega 64 e depois ainda tivemos a Radeon 7 também nessa arquitetura aí defasadíssima. Só pra vocês terem uma ideia de como é defasada, vocês já olharam pro potencial bruto do hardware da Vega 64? 13 gigaflops. Aquela placa tinha potencial no papel pra entregar mais do que a 1080 Ti. E na prática ela aquecia horrores e não entregava nada. E custava também muito dinheiro. E a Radeon 7 então? Se fosse olhar só pro que a Radeon 7 tinha no papel, ela era pra bater a 2080 Ti. É um monstro aquela placa. Mas na hora que você coloca ela pra jogar, não é isso que acontece. Quer ver como a AMD ter mudado a sua arquitetura trouxe muitos ganhos pra nós? E pra ela, obviamente, em relação à concorrência? Olha com bons olhos pra 5700 XT versus a Radeon 7. Você vai lembrar que sim, ela perde em 4K por conta da alta largura de banda da Radeon 7 com HBM2 e o caramba. 1 giga de velocidade, de largura. Só que assim, cara. Se você for no Full HD, por exemplo, onde elas vão correr em pé de igualdade, você vai ver alguns jogos que a 5700 XT chega a bater a coitada da Radeon 7 que ninguém quer. E ela consome muito abaixo. Consome menos, tem um hardware muito menos parrudo. E no tete-a-tete ali na hora da prática ela entrega desempenho similar. E custando bem menos também pra fabricar e pra vender. Vocês estão entendendo? Ela prometeu trazer isso na RDNA, com as suas mudanças de arquitetura. Um consumo muito menor. Ah, vamos consumir 50% menos. E o que isso representaria seria ali um terço menos de consumo pra entregar a mesma coisa. Ou você consome a mesma coisa e entrega 50% a mais. Coisas mais ou menos nessa linha. E como ela conseguiu entregar esse consumo menor, 50% menos consumo pelo hardware no todo, né? A gente consegue ficar esperançosos também com o que ela vai prometer agora no RDNA 2. É muito difícil falar esse RDNA. Puta, cara. Acho que é Ampere. Até Pascal. São nomes mais simples de eu lidar. Vou mostrar aqui pra vocês como tá dentro do roadmap da própria AMD. GCN. Nós temos aqui o salto pro RDNA. 50%. Performance por Watt. Performance por Watt. Por Watt. Vamos falar Watt aqui. Todo mundo fala Watt mesmo. Performance por Watt. Um incremento de 50%. E agora pro RDNA 2. Também, novamente, um incremento de 50%. O que estranha muita gente é que isso aqui levou 8 anos pra acontecer. De 2012, na verdade 7, né? Até 2019. E agora, em questão de um ano, ela vai fazer isso de novo. RDNA 1 pra RDNA 2. De 2019 agora pra 2020, já teremos esse mesmo salto. Então acaba ficando um pouquinho esquisito pra você botar a fé 100% nessa história aí da AMD. Mas como ela cumpriu na última vez que ela prometeu ano passado, a gente tá esperando a mesma coisa agora. O que que representa esse 50% aí? Seria o equivalente a ela manter uma placa consumindo o mesmo que a 5700 consome e entregar 50% mais, né? Ou você manter uma placa consumindo 1.3, um terço a menos, entregando o mesmo que a 5700 entrega. Isso permite você criar um modelo de entrada consumindo aquilo que a 5700 consome, custando muito menos, consumindo muito menos. E, obviamente, você criar um modelo paúdo que não vai consumir horrores igual uma, sei lá, 295X2, né? Aquela 295X Havaí era um consumo, que eu tive uma aqui, que era muito quente. A placa batia 90 graus, brincando, fácil. Eu tive uma XFX. E você pode criar uma placa que não consuma tanto e que vai concorrer com 3070, 3080. O que que a gente pode esperar? Vamos lá. 5.000, ó, 6.700, 6.800, 6.900. Três modelinhos. Um desses modelos podendo ficar apenas para o ano que vem. E dois modelos para competir que impede igualdade com 3070 e 3080. Até por isto, nós teríamos aí a NVIDIA já colocando ali, na gaveta, esperando só a AMD soltar o que ela tem para ela tirar esses projetos da gaveta de 3080 Super e 3070 Super. Então, vamos ver o que a AMD promete, o que ela traz agora no próximo mês de outubro. Quando? Quando será anunciado? O anúncio fica para 28 de outubro. As placas devem chegar agora em novembro, já desse ano. Olha para uma 6.700 XT. Acredito que seja um modelo de entrada. E para o ano que vem, e com 8 GB de VRAM. Olha para uma 6.800 XT. E você está vendo aí uma placa concorrente da 3070. 3070. Da NVIDIA. Olha para uma 6.900 XT. E você verá a concorrente da 3080. 3080 da NVIDIA. E não da 3090. Então, eu não acredito que nós teríamos agora nem a Big Nave lá em cima no topo, batendo a 3090. Ray Tracing, galera. Primeiro que você sabe o que é Ray Tracing. Traçados de raios. Ray Tracing pode ser sombra. Ray Tracing pode ser reflexo. Ray Tracing pode ser iluminação global. Depende do jogo de como você quer implementar isso ou se você quer implementar tudo ao mesmo tempo. Também vai pesar para caramba. Mas diferente da rasterização, esse desempenho, pelo menos por parte da concorrência, ele demanda um hardware específico. E no caso da AMD, nós não sabemos como que será feito, mas sabemos que terá sim. A AMD já confirmou que teremos Ray Tracing nas novas Big Naves. Êêêêê, legal. Traçados de raios à torta e à direita. Como já se sabe, os consoles também entrarão. Então, se você tem no console da Sony e no console da Microsoft, que tem, por sinal, placas da AMD lá, são placas na V nos dois consoles, e já tem na Nvidia, não faria sentido a AMD não trazer isso e não implementar isso na sua próxima arquitetura. Afinal, todas as desenvolvedoras devem focar no uso disso nos seus próximos jogos. Então, vocês veem aí, Cyberpunk 2077 vai trazer o Assassin's Creed novo Valhalla. Tem as suas implementações ali também. Então, se Watch Dogs, lembrei, Watch Dogs Legion, acho que o Assassin's Creed Valhalla não, mas o Watch Dogs Legion vai trazer também. Se os jogos que vão ser lançados no futuro trarão tanto para o console como para quem tem a Nvidia, só o cara que tem a AMD vai ficar sem Ray Tracing. Então, pode ter certeza que isso não vai acontecer. Nós teremos nas próximas Big Navi RDNA 2 Ray Tracing disponível. Qual a solução a Nvidia vai utilizar? Eu não acredito em uma solução 100% via hardware, um hardware específico como os RT-Cores da Nvidia. Mas, assim como ela tem as suas soluções diferenciadas para tudo que a Nvidia lança, a gente vê aí o FreeSync fazendo frente ao G-Sync, sendo mais barato e eficiente. A gente tinha visto lá o 3FX para o Hairworks e também era mais barato, mais eficiente e consumia menos. Eu acredito que ela deve fazer algo como mais ou menos a Crytek nos entregou. Vocês já viram que a Crytek vai entregar um Crysis Remaster? E o Crysis Remaster vai trazer o Ray Tracing e é via software. É uma implementação híbrida, que se você tiver Nvidia com o RT-Core, você vai ter uma espécie ali de Ray Tracing dentro do jogo, um certo desempenho. Sem isso você vai poder utilizar a aceleração via software. É uma solução híbrida e eu acho que a AMD pode ir por esse caminho aí. Mas o que vai ter Ray Tracing? Vai ter. Tem o Source Core, se nós não temos ideia, a AMD não falou disso, porque ela tem soluções que ninguém tem falado, ninguém está comentando das soluções da AMD para Deep Learning Super Sampling, que no caso da Nvidia, o aprendizado de máquina que faz essa renderização abaixo, faz com que a placa renderize abaixo da nativa e aprenda a mostrar a imagem como ela deveria ser, porque ele já sabe como a imagem é, então ele vai lá e preenche os pixels que estão faltando através dessa... dessa inteligência artificial. Para a AMD isso não seria possível porque você não tem núcleos tensores, você não vai utilizar a de inteligência artificial. Então a AMD tem soluções diferentes para esse mesmo tipo de... 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 de Future, para dizer assim. Você tem uma solução similar da AMD para ganhar desempenho numa resolução mais baixa, mas com uma qualidade bacana de imagem? Tem. Mas é a mesma coisa que o DLSS? Não. Você espera, Júlio, que tenha TensorFlow Cores e soluções iguais na AMD por parte da BigNave? Não também. Então, Ray Tracing sim, DLSS não. Acho que... vamos para as memórias? Então, vamos aí passar para uma outra parte importante das BigNaves, memórias. Cara, falando das memórias, tá? Nós temos aí GDDR6 como certeza. Dificilmente ela vai trazer de novo HBM2, cara. E GDDR6, como todo mundo sabe, são módulos de 1 ou de 2 GB, em uma interface de 32 bits. Se ela for formar 16 GB, cara, isso pode gerar 512 bits de barramento de memória, o que seria loucura, é um absurdo. Acho que a última vez que ela utilizou isso foi lá em 2013 com a 290X. Apesar de você ter uma largura de banda grande, você tem um consumo muito alto. Eu lembro que a placa aquecia, como eu falei aqui, eu tive uma 290X. Então, não... Não, esquece. Dificilmente será dessa forma. Pode ser que ela utilize 256 bits, é mais provável, reduz pela metade aí a largura de banda, mas eu acredito que seja 256 bits. Vamos trabalhar assim. A densidade, a quantidade de VRAM, tá? Dessa GDDR6, tem gente que fala em 8, 12 e 16. 8 para uma placa de entrada, aí 12 para a intermediária e a topo de linha com 16. Isso já empurraria a NVIDIA a fazer upgrades, porque a de 12 teria mais do que os 8 da 3070 e a de 16 também teria mais do que os 10 da 3080. Eu, particularmente, e alguns sites como o Tom's Hardware já falam também em saltos maiores ainda nessa densidade de memória. Não tem necessidade, tá? A gente sabe que mesmo em 4K, em 8K, você consegue sobreviver com 8, com 10 GB fácil. O problema aqui é que, como eu estou dizendo, muitas vezes é necessário que você empilhe memória, né? Não estou falando de empilhar em questão de HBM, não. Eu estou falando em quantidade mesmo. Você soque ali, módulos de memória, coloque várias, para que você alcance uma largura de bando, um barramento de memória que você quer. É só você olhar para a Radeon 7. Tinha necessidade dela ter 16 GB HBM2? Não. Mas se você tirasse o módulo ali, você ia perder desempenho. Mesmo que você estivesse utilizando em Full HD. Consumindo nada de VRAM, praticamente. Então, às vezes, faz parte do projeto, né? Nem sempre quer dizer que, ah, porque a placa de vídeo tem muita memória, é porque a empresa está focando que agora vai ser necessária essa quantidade e tal. Às vezes, precisava mesmo. Porque tem gente que fala, ah, mas ia ficar mais barato se tirasse metade da memória dessa Radeon 7. Ia, mas ela também ia ficar mais lenta. Mesmo em Full HD e quando não fosse necessário tanta VRAM. Que, geralmente, ela só utilizava aquilo tudo em 4K. Então, aqui, para a placa ficar mais rápida, eu acho que a AMD pode trabalhar com essa quantidade massiva de memória. E aí, eu chutaria. Também vi o pessoal do Tons Hardware falando. O Tech Power Up, o pessoal está especulando. Que poderia chegar até 24 GB do topo. 16 GB a intermediária. E aí, 8, não 12, a placa lá de baixo para não ficar tão cara. A de 16, por que a gente fala 16 GB a placa intermediária e 24 a do topo? Porque a 3090 da NVIDIA também já seria uma resposta à placa da AMD com 24 GB. Que a NVIDIA já estaria sabendo, coisa e tal. E os 16 GB dessa placa intermediária, a gente especula dessa forma, porque já estão se falando e já tem no papel uma 3070 que vai para 16 GB. A 3070 da NVIDIA hoje tem 8 GB, como você sabe. E amanhã, a 3070 Super deve ter 16 GB. Sim, isso mesmo. Ou seja, ela vai dobrar a quantidade de VRAM e passar até mais do que a 3080. Enquanto a própria 3080 vai dobrar também e passar de 10 para 20. Você está vendo aí como não é a questão da NVIDIA querer? Pela quantidade de módulos que você precisa colocar da memória para formar ali de forma coesa esse chip. Você precisa... é mais fácil você dobrar a quantidade do que você colocar memórias do jeito que o povo quer. Ah não, acho que 24 é muito, eu vou pôr 22. Vou pôr 20. De uma forma simples para você entender. Ah, mas não ficaria mais barato se ela colocasse 18? Não, o que eu estou tentando te explicar, o que eu estou tentando achar palavras para falar isso de forma mais simplista, não tem como ela pôr o quanto ela acha que vai ficar ideal ou quanto ela acha que é caro. Tem que fazer parte da arquitetura. Se você tirar parte dessa memória ou colocar em demasia, ou fica muito caro ou fica muito lento. Entendeu agora? É um cobertor curto. Então, como a própria arquitetura da NVIDIA, GDDR6, se faz dessa forma, se ela quiser dobrar, se ela quiser aumentar a memória de forma linear, pode ter certeza que a 3070 Super passa de 8 para 16 e a 3080 passa de 10 para 20. Nesse caso, faz sentido, estou falando isso para a gente falar da AMD, faz sentido as Big Nave virem dessa forma, com 8 GB na intermediária, para concorrer lá com a 3060, aí com 16 GB, já numa RX, seria uma RX 6800 XT, né, 6800 XT, e com 24 GB na 6900 XT a Big Nave. Aí você fala, pô, então vai concorrer com a 3090. Não. Então, essa placa 24 GB estaria concorrendo com a 3080, e aí por isso viria uma 3080 Super para bater nela. Enquanto a placa abaixo, a 6800 XT, estaria concorrendo com seus 16 GB com a 3070. Então, eu acho hoje que é mais provável a gente criar expectativa na AMD concorrendo com 3070, batendo um pouquinho, chegando muito próximo, por muito menos, da 3070, e o equivalente da 3080 do que, ah, nossa, ela vai bater a 3090. Não acredito nisso. Mesmo nessa performance aí, 50% a mais de performance por Watt na RDNA 2. Vamos colocar um preço de 600 dólares na placa topo de linha? Você já está falando em 100 dólares a mais que a 3070, mas em 100 dólares a menos que a 3080. Já pensou? Isso obrigaria a NVIDIA a baixar o preço da 3080 e lançar, pelos mesmos 700, uma 3080 Super. Porque você traria, por 600 dólares, uma 6900 XT com mais VRAM e o desempenho igual ou melhor. Então, concorrência. Finalmente, o que nós não tivemos desde 2003, vamos passar até agora. 28 de outubro, anúncio por parte da AMD, vamos finalmente saber o que virá, né? O que são essas placas aí, mas dá pra esperar que sim, agora a concorrência é lá em cima. A AMD não vai lançar placa pra concorrer com a geração passada como ela tem feito aí ultimamente. Então, não é placa pra bater na 2080. Não é placa pra finalmente passar a 2080 TI. Não é isso? Agora nós estamos falando de placa pra concorrer com 3070 e 3080. Literalmente aí. Se você pensar que a 3080, ela é mais ou menos uns 35% a mais do que a 2080 TI, coloque aí por essa base, é possível dela concorrer com a 3080 apenas aumentando um pouco o consumo, né? E aumentando bem mais a performance do que a 5700 XT faz hoje, que é a RDNA1. Agora, se você manter o consumo do que uma 5700 XT consome, em TDP e tudo mais, 50% a mais vai colocar no patamar de uma 3070. E nada além disso. Então você vai ter que trazer uma placa que consome mais do que a 5700 XT, com toda certeza, pra que você possa subir da 2080 TI, da 3070 e chegar mais perto da 3080. Então devemos ter aí um monstrinho saindo da jaula, e um consumo e tudo mais, mesmo tendo uma eficiência. Porque se você pensar que a 5700 XT consome X, mas tá bem longe da 2080 TI, mesmo que você dobre, que você ganhe mais 50% de desempenho consumindo a mesma coisa, esse 50% a mais de desempenho, no máximo, coloca ela pra brigar com a 2080 TI e a 3070. E a gente quer concorrência lá no topo, lá em cima. 28 de outubro, galera. Então fica ligado aqui, que sempre que tiver saindo qualquer outra coisa, tiver saindo mais detalhes, mais rumores em relação a Big Navi, a Big Navi, a gente vai trazer pra vocês. RX 6000, mas fácil falar assim, tá? Estão por vir agora, já nesse ano, e é pra concorrer lá em cima. Então se você quiser esperar alguma coisa, ah, não vou gastar agora, não vou comprar NVIDIA nesse hype, com preço alto, vou esperar o dólar cair. Talvez você tenha esse prazo aí até o final de outubro. Belezinha? Então, se inscreve aí já, deixa seu like, seu comentário, o que você achou. A gente tem uma dificuldade um pouquinho maior pra ter assunto sobre a AMD, porque ainda tá um pouco longe. mas o que a gente tem, a gente tá trazendo pra vocês. Beleza? Abraço, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí